Tente não morrer no Minecraft, é mais difícil do que parece, eu trouxe quatro amigos para tentar passar o mapa do Minecraft super diferente, o seu objetivo é chegar no fim desse caminho, mas nada é tão fácil assim, você pode simplesmente estar andando e BUM, o chão sumiu, e isso é uma das milhares de armadilhas que vai ter pelo mapa para uma das pessoas tentar atrasar as outras, então se você quer saber como isso vai ficar, se inscreve e vê o vídeo até o final. Raul, é o seguinte, aperta esse botão aí para testar, cada botão que você apertar ativa alguma armadilha para nós, ah, bom, ah, calma aí, não passa, peraí, peraí, cara, calma de que eu saio agora, já que voltou, agora é o apu, bom, vocês já se entenderam, né, passem o mapa, passem o mapa, peraí, tem pvp aqui, não, os caras estão passando, meu Deus, meu Deus, yes, yes, olha que é isso, mano, não, que salafrário, vamos eleger, vamos eleger, vamos eleger, vamos eleger, eu achei que era só apu, que podia ferrar eu não, os outros também, a água, vai, oz, eu não entendi, eu voltei para o início, olha, oh Bird, olha, caiu a boca, caiu a boca, caiu a boca ou a boca, ah, não, Pedrux, sei que me jogou cabra, verdade, né, eu posso passar tranquilo aqui, vai, Pedrox, ah, para onde que vai? Ô Raul, ô Raul, a lava ali atrás, Raul, lá no worris, oсе para dois, sai daqui paios, raul, paz, pode passar, pode passar. Vai lá, galera, Eu tô no labirinto Tote Tote de Redgrass Mano, eu nem vou jogar com vocês, vai Vai lá, vai Ah, ele tem pulado meu Pô galera, vocês voltaram, mano Eu descobri que a gente consegue apertar os botão, galera Faça aí, Pedrux, faça aí Que barulho alto Como você consegue fazer isso? O que é isso? Eu não sabia desse Eu fui no cantinho e descobri que tava pra apertar os botão Eu falei, vou matar o Hearse Oi, Pedrux, oi Pedrux Ó, o Delete tá lá na frente, tá lá na frente Por que você não vai? Ah não, vai Hearse Meu Deus, vai derrubar o Hearse Oh, o Apu, o Apu me matou com barra kill Eu tô garantindo a minha sobrevivência Vai lá, vai lá Hearse, vai lá Hearse Não, eu mó estratégia pra derrubar vocês dois Ah não, o Delete passou, o Delete passou Que ale que eu dei Ajuda o Apu, ajuda o Apu agora Vai, vai Hearse, passa Hearse, vai Hearse Que isso? Que deselegante Não, sai, sai, Pedrux Você é sujo Ó, o Delete chegou, mano Como assim? Como que você chegou, Delete? Ó, eu cheguei? Eu vou entrar pra jogar também, tô nem vendo Ô, eu apu tá aqui, cara O que aconteceu? Eu tô jogando também, eu tô jogando também Se eu apu tá ali, a gente pode passar então, né? Eu posso de boasso aqui, velho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ô, Delete, onde é que você tá? Eu tô aqui em cima do centro aqui, ó Ô, Delete, você tá ligado que você só passa na hora que você entra naquela área que eu apu tava, né? É, passou Passou, Delete Eu passei Agora tem mais pessoas pra controlar o mapa Ah, vai lá, vai, LG, vai Não deixa Meu Deus, vai, não vai apertar nunca isso Vai, eu tô deixando ser esposa Não, eu fico muito feliz, me empurrou, velho Agora que é a minha vez, né? Ah, isso é muito divertido, mano Quem será o próximo? Vai lá, Deletinho Esse da lava é difícil, Delete Ah, esses caras passaram, mano Pelo segundo, achei que eu tinha ajudado ele Mano, você tinha me ajudado Vai, LG, vai, 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 vai Tá difícil de ver aí, LG? Eu não tô vendo nada ali, você é louco Delete, olha aqui, olha ali Ah, não dá Pega o botão, Delete Apega o botão, Delete Apega o botão, Delete Apega o botão, Delete Pelo amor Mano, tem um creeper ali, uma pantalha em configurado pra existir o creeper Meu Deus, cara Esse creeper vai cofazer, ele vai explodir tudo, velho Olha lá, Harz Enganei, Delete Eita, o Pedrux tá vivo Olha ali, Pedrux 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 LG tá chegando, hein Chegou Tem que ir até o final da caverna? Ah, não parece difícil, não Vai lá, Pedrux Eu ganhei um item Vai, vai Agora, agora ela lascou, porque é três contas O que? Tá ligando a placa Bate um assassino ali Tem uma espada O LG me jogou pra fora Papadão no mapa de novo Bota pra cá, Delete Bota pra cá Mano, deixa eu mostrar pra vocês que não é impossível Vai, eu vou junto agora Mostra aí que não é impossível Ai, ai, mano Por que a gente tem uma espada, velho? Eu vim pra cá com uma espada Nossa Ah, os três caíram seguindo da mesma imagina É fácil, né? É fácil, poxa Meu Deus, cara Eita, bigorna É muito difícil, velho Não Opa E aí, Pedrux, tudo bom? O LG conhece o mapa, velho É, ué Agora a parte que vocês estavam com dificuldade, hein O Luiz, cara, tá passando tudo Gente, vou puxar pra outro mapa aqui pra nós testar Olha aí Barra clear Arroba A Barra effect clear Arroba A Mano, vem aí Quem que é o maneiro desse mapa? Olha lá o maneiro do mapa Olha o maneiro do mapa lá, ó O que eu faço? Mano, a gente nasce aqui nessa teia de aranha, velho Ó, essa teia de aranha aqui é desnecessária, velho Mano, Pedrux, você fez pelo caminho fácil Como que o Pedrux? Olha ali, eu não sabia disso É doido, mano O que? Ah, quebraram Quebraram a teia de aranha Meu Deus Quem quebrou a teia de aranha? Quem foi esse mito que fez isso? Olha onde que eu tô, olha onde que eu tô Uai, e como que passa aí? Olha aí, te pegando ali Deixa ele ganhar de novo Eu não sei como que passa aí Mano, eu vou quebrar isso aqui pra poder ver Ó, tô vendo ali no bloco verde, né? Ah, não Apulso tá ferrado Apulso tá ferrado Tá ferrado O cara chegou jogando geral pra fora Por que vocês tão morrendo ali? Eu nem tô batendo no cês Mano, eu não escondei Mano, o Pedrux Ele consegue me empurrar caindo Que mentira Ah, você vai apertar esse botão aí, né, velho? Não, passa aí É, você vai apertar o botão Vai não, pô Ele é tão... Olha onde que eu tô Eu vou esperar os meus amigos Vem, Pedrux Nossa, olha isso É chicana do cucu É o quê? Chicana de quem? Do cucu Aê, Pedrux Não Mano, dá pra passar sem parkour, velho Tá Você não pode cair muito fundo na água Agora, o Apulso Eu jurei ele Quê? O Apulso colocando bloco? Você jurou quem? Ah, não Ih, o Apulso colocou bloco De ser que ele trapaceou Mano, a culpa não é minha Os blocos tavam dropados na arena aqui, ó, velho Eu só peguei eles E quem bota bloco do Adventure? O que é isso, Pedrux? Eu fui muito rápido Eu, eu sou o mito do Adventure Cara, tem uma parte aqui Que tem que apertar o botão E ir andando conforme os pistões, velho Ah, eu tô com medo Eu vou esperar alguém chegar aqui pra... Delaide, é o seguinte Ou você tenta ou eu te derrubo Pedrux, Pedrux, Pedrux Não vai primeiro Toma aqui, Pedrux Ele derrubou o Pedrux pra ir Mano, mas você derrubou o Pedrux Eu passei, eu passei Eu passei aqui primeiro Ô, Delaide Vai lá, Pedrux Chega nessa parte aqui, vai Aperta o botão e vem Aperta o botão e vem Conforme o pistão E aí Calma, calma Não, não, Delaide Depois de matar ele você vê assoprar ele É uma, é uma víbora né Mano, eu tentei usar o Pedrux pra%, distrair o LG Vai, mas tá ligeiro demais Tá ligeiro Tá ligeiro Tá muito ligeiro, cara Onde será que foi parar, né menina porra? Por que você tem bloco de novo? Sim, é porque a gente é dropado no chão, não tem culpa, LG. Então toma um, toma um, toma um, me ajuda aí, toma uma batalha, me ajuda, você também tá com o bloco. Vai, Bedrux, vai, Bedrux. Testa o último lá, você vai gostar, testa o último lá. Ó, Delete, ó, Delete, ó, eu aqui, ó. Qual é o computador desse lado aí? LG deixou um buraco no vidro, eu entrei, pô, já. Testa aí, o buraco ali, velho. Como é que é esse, como é que é esse? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Ele matou uma flecha, eu não consigo passar no primeiro bloco. Entrou, eu só pegando que tinha uma flechinha. Tá em cima do mapa. Ele veio procurar o buraco que tinha aqui. Bedrux, já era, não tem mais não. Ó, Delete, ó, Delete. Eu tô filmando, eu sou a câmera. Vai, Delete, tá daqui. Eu só quero passar, mano, eu só quero passar. Vai, Delete, corre, corre. Morreu ainda. Eu morri pegando fogo, eu morri pegando fogo. Ó, House, fica House, vem aqui no cantinho, House, aqui ó. Fala, House. Por que que o Apu, por que que o Apu você acha maneiro, mano? Por que que o Apu você acha maneiro? Não, eu não, ele tentou me acertar, olha que pilantra. O Apu não é o Mane, o Mane era o LG, só. Ele entrou aqui, o House. É a missão, eliminar todos. Mano, House tá estudando o jogo ali, ó. Ah, vai tomar banho. Eu tirei o poder, mano. Por que que eu vou fazer com isso? Ah, ué, você tem adversários, não tem? Só zolou o Delete aqui, só tô vendo ele aqui. Merda, como vocês viram? Aí sim. Tá bom, quebrei, 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 quebrei. Isso aí é, isso aí é seu de LG. Eu vi isso aí, LG. Esse cara é muito larado. Vé, Jorge, você conseguiu essa espada? Ah, é, você passou, né? Eu me rendo, eu quero estar no meu lugar de vitória. Prova que você passe, então. Você não merece. Passe, mostre. Pedrux, vem aqui no cantinho, ó. Vem aqui, Pedrux. Pô, tem uma barreira ali, vai. Vai ali, tá ali, você não passou ainda, desce ali. Nossa, o House nem andou. Pedrux, aqui, Pedrux. Foda aqui, Pedrux. Mas tem que passar por mim, eu não vou me mexer. Vamos ver se tu é bom, tu tá acertado. Eu não vou me mexer, vai. Vai, tem que acertar o enderpeu. Oh, eita. Mano, eu entro no terceiro de espada. Me inventaram em cheio de espada, só porque sim. Ó, Delete, calma aí. Delete, delete, delete. Vamos ver se tu é bom de enderpeu, vai. Vai lá, vai lá. Tá no buraquinho? É. Galera, é o seguinte, mano. Já me diverti muito com vocês sofrendo esse mapa. O que vocês acham de ir pro último? Tá bom, bora, bora. Bora, não aguento mais. Por que eu tô com o meu coração? Ah, agora é a minha vez aqui. Ah, a gente fica com o veneno pra tá com o meu coração. Não tem como, não tem como, não tem como. Meu Deus. Não tem como. Não dá, cara. Oxi, foi muito rápido agora. Consegui, consegui. Consegui. Aí, boa, boa, boa. Não tem mais botão, não tem mais botão pra mim aqui. O que aconteceu? Ah, deixa eu passar, meu amor de Deus. A gente vai aqui. Cara, é essa de psicopata. Não vou, não. Mano, o House aí botou no bloco. O House, o House ficando no momento raro. Ah, eu quero saber. Não. É isso, House. Não chita, não. Cadê o Hilux? Apareceu o bloco ali, amor. Eu quero ir embora. É que ele... Ele mudou de game mode. É que eu acho que é difícil, mas ele caiu. Mas, o House, não era pra você conseguir, não, cara. Mano, é impossível vocês passarem. O aportinário, mano. Passei. Mano, eu já tô com um pack de endezito que vai dropando. Como que passa esse? Como que faz aqui sem morrer? Tem que ser o supertetor da vida, então. Ah, não dá dano. Achei que dava dano. Ai, tem os magma. Dá pra ir pelo vidro? Ó, os cara tá passando lá, né? Deixa nós aqui em paz. Mas eu não sei como que faz, velho. Não sei. Não tem mais botão pra mim? Meu Deus, não para de tomar veneno. Mano, eu tava no shift e não sei como eu tomei dano. Tô vendo. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo. Vamos lá, galera. Passem aí. Vocês vão morrer. Vocês vão ficar com medo e vão morrer. Vai, me leva. Não deixe o medo pela conta de vocês. Calma, então. Obrigado. Não, eu vou dar. Vai, vai. Me leva, mano. Não, não. Não leva ninguém embora aqui, Tret. Eita, Tret. Olha aqui. Aperta o botão aí. Aperta o botão aí. O cara tá vivo. O cara ficou vivo ali embaixo. Eu fiquei vivo aqui, mano. Mano, uma puta vivo. Tá vivendo aqui. Ah, meu Deus. O pior é que não foi embora, velho. O pior é que não foi embora, velho. Pô, o LG passou. O LG tá na frente lá já. Eu vou deixar vocês passarem. Vai, vai atrás do LG. Eu vou atrás do LG, porque ele matou a gente lá. Corre, galera. Não dá, cara. Não! A gente vai pular, velho. Tem que esperar primeiro. Sai daqui a burra. Sai daqui. Rápido. Mano, eu quase entrei, velho. Eu quase entrei, velho. Eu deixei. Uma janela e aperta. Mano, o House não é mais o mesmo. Fica a roupa aí aqui, Adelete. Eu não sei de nada, velho. Mano, de novo o House, velho. Caraca, impossível ali. Só vai ser um... A gente tem daqui a pouco no House. Não, a gente tem meio coração pra passar. Socorro! Eu não sei pra onde eu tô indo. Olha os blocantes na mão. Consegui. O que que foi? O que que você quer matar? Pode ir. Pode ir apoiar. Tudo certo, meu querido? Meu Deus do céu. Mano. Não. Que filha. Vai com eles. Vai com eles, Alex. Você nunca vai pegar meu nome. O Tommy. Mano, o que é isso? Que veneno é umaiada ruim. Ele já foi crocodilo, velho. Mas foi muito. O Tommy está chitando tudo. Eu não tô nada. Eu fui pro Game Mode Survival Nemo. O que? Eu não vou impedir vocês, não. O que tinha que pedir é o Delete, mano. Quero que vocês passem. Pode vir, mano. Mano, pera aí. Apu, volta aí. Volta aí, Apu. Volta aí, Apu. Auxílio e passagem. Vem, auxílio e passagem. Consegui! Tu comemora isso aí. Tudo ruim. Eu tenho claro, esse é o vídeo mais mapa do mundo. Mano, eu adorei. Eu quero mais mapa como esse, na moral. Tchau. Tchau.